A criança ou adolescente que sofre um ou mais tipos de violência já passa por um dos piores traumas da vida e que provoca consequências difíceis de serem reparadas. No momento de procurar ajuda, a burocracia, a espera e o longo processo podem fazer a vítima sofrer ainda mais. Com o objetivo de tornar mais profissional e acolhedor todo esse caminho, foi inaugurado o CAAC, Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança, que fica no Hospital Ferreira Machado, em Campos. O centro especializado é o primeiro do interior do Rio e o segundo do estado a ser inaugurado. Aqui serão atendidas emergências em geral envolvendo crianças e adolescentes. Mas em caso de violência doméstica ou sexual, todos os procedimentos necessários para o andamento do processo estarão concentrados no mesmo lugar. Ao chegar, a criança vai ser vista pelo psicólogo, por assistente social. Temos uma equipe clínica completa com pediatras, cirurgiões pediátricas, enfermeiros. Terá acesso, na verdade, a partir do momento que seja feita essa suspeita, a polícia vai ser chamada aqui. Existe uma sala da Polícia Civil com aparelho de escuta, onde a polícia terá acesso a todo o depoimento da criança. E em caso de necessidade do exame de corpo de delito, o médico perito também virá até o hospital para que seja feito dentro do centro. O CAAC é fruto de um acordo de cooperação entre o Ministério Público do Estado do Rio, Prefeitura de Campos e Governo do Estado. A CDL Jovem e empresas privadas doaram materiais para a finalização da obra. O atendimento humanizado e menos burocrático pretende proporcionar mais acolhimento para os pequenos, que já passaram por situações tão difíceis. Ela estando no centro, um local acolhedor, humanizado, com profissionais treinados para atendê-la, ela vai ter uma forma de minimizar, suavizar esse trauma que já aconteceu e ela não vai sofrer novamente esse abuso físico, emocional. Então o nosso objetivo é esse, a gente acredita que isso também vai fazer com que surjam mais denúncias para que possam ser averiguadas e se o réu for culpado, que seja punido ao rigor da lei. Então a gente espera que isso seja um avanço e uma forma também de minimizar esse impacto emocional da vítima. No mesmo local serão oferecidos serviços de assistência médica, psicossocial, perícia criminal e coleta de provas. A ideia é contribuir ainda para a identificação dos abusadores e assim inibir o número de casos de violência contra menores. O espaço fortalece a rede de proteção à infância e juventude. Para um pai ou para um familiar de uma criança como essa que vem até o hospital, ter que circular com a criança por vários ambientes, ter que contar histórias várias vezes em ambientes que não são ambientes sigilosos como o caso do nosso ambiente aqui, isso geraria para a criança e para os pais realmente um transtorno muito grande. Infelizmente a maioria dos casos do abuso são cometidos ou por familiares que costumam frequentar a casa ou por pessoas próximas da família. E com as pessoas mais em casa em decorrente da pandemia, infelizmente esses casos aumentaram para a nossa tristeza. Mas eu tenho certeza que agora com o centro a gente vai poder punir melhor quando isso acontecer e dessa forma a médio e longo prazo esses casos vão cair, se Deus quiser.